Deixei uma gaveta reservada pra abordar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Vou ficar ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O pouco aqui me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme e abridor de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca Mudou esse cara E era o mala dos porta-mala Disparador de alarme e abridor de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos de um maluco na noitar Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme e abridor de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme e abridor de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme e abridor de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos de um maluco na noitar 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 Will é um maluco na noitar Espresso que você tem que vir a mulher Sabido que você tem que vir a mulher Muita MANLA Obrigado.